Olá, sou Alex Ferreira, Ingerio Civil, seu canal Aizaf Construções e Reforma. E lembrei do sistema de captação de água de chuva, eu recebi um comentário aí no canal, que eu estou respondendo aqui agora, mostrar que funciona. Que foi me perguntado sobre esse cap que está aqui, ele tem condição de segurar realmente a água de chuva? Porque isso aqui é um peso de água tremendo. E eu vou te mostrar até o final do vídeo, você vai ver aí como sai de água daqui. Então, o que acontece? E ele não é colado, não está colado aqui, porque como eu falei, tem que tirar o lodo caso junte, tá? Veja só como ficou. Realmente, não é preocupante, porque se ele não segurar, não pega a água, porque a água tem que parar aqui. Então, aqui, eu sugeri, deixar-se solto, ele não suportou o peso da água. Mas, eu peguei aqui nesse espaço aqui, tem que colocar um anel de vedação, vou mostrar já. Então, quer dizer, quando for tirar isso aqui, não fica na frente com a pressão da água, se isso aqui estiver cheio, é muita, tá? E aqui tem água. Vamos lá ver só, vou girar, vou fazer força girando para ele soltar. Ó, tá quase soltando, ó. Vai soltar agora. Vou sair, porque vai jorrar muita água aqui. Essa água fica, o lodo, né, que fica no fundo, ele vai, desce aqui, decante e fica aqui, ó. E, 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 e a tendência dele é sair com essa água aqui. Eu deixei, né, pegar aqui o anel de vedação. O anel de vedação tá aqui, ó, nessa parte, ó, tá aqui. Ele fica nessa cavidadezinha aqui. E eu botei isso aqui, sem cola nem nada. É, como é que vai funcionar isso aqui? Às vezes, você vai colocar isso aqui no local, ela, às vezes, agarra aqui, ó. Tá, às vezes, ela agarra, não quer entrar. E se você bater, ó, foi aí, ó, foi para o lugar. E se você ficar batendo, você pode soltar isso aqui tudinho, tá? Então, o que que você faz? Passa um sabão no anel. Você pode passar um sabão no anel e ele vai desligar, tá? Para fazer assim, viu? Saiu bastante água assim, então, está aprovado aí o cap com o anel de vedação, tá? Se a cola não se segurar, ele vai segurar, ok? Compartilhe o canal para o canal seja conhecido. Um grande abraço, tchau.